Queria pedir desculpa pra Karine, voltando com essa mãezinha pra gente fechar aqui, nessa câmara aqui, ó. Dona Maria, queria deixar o nosso telefone aqui, 3015-3704. O equipamento custa 4.405 reais. Se alguém me assiste agora, acredita no nosso trabalho, pode me doar um mês de aluguel que custa 300 reais, eu agradeço. A gente vai somando, somando forças dia a dia, momento a momento. Eu recebi uma ligação agora, Dona Maria. É, como é o nome da empresa que a senhora esteve lá, essa empresa aqui que a senhora esteve lá, e se dispondo a conversar com o Erli, tá bom? Hoje à tarde eu acredito que eu vou estar falando, essa empresa, a sede dela é em Fortaleza, e através de empréstimo, comodato, seja lá como for, eu vou buscar pra gente tentar resolver isso aqui, tá? Porque assim, uma mãe que briga pra levar a filha pra casa, imagina você ter seu filho. Eu tô colocando o nosso telefone no cantinho da tela, já estou orando o tempo aqui, 3015-3704. Pra você que tem sua empresa, é 300 reais um equipamento pra filha dela respirar em casa. Pra ela levar a filha dela pra casa. Amanhã eu vou, eu vou voltar com esse assunto aqui amanhã, eu vou, juro a você, eu vou atender cada ligação que ligar pra mim agora, 3015-3704. Vou pra redação, terminar o programa, vou direto pra redação. 3015-3704, eu vou atender cada caso, cada ligação que receber, eu vou tentar entrar em contato com a empresa também aqui, ver se a gente fechar alguma parceria pra eu ir pro meu Instagram. Dona Maria, amanhã eu volto a falar aqui, viu? Tá? Fica tranquilo. A joia sai pra casa, viu? De um jeito ou de outro, porque eu acredito muito no nosso Deus que a gente serve. E que, é, quem liga pra gente aqui, eu posso não proporcionar muita coisa, mas o nosso Deus que é dom do ouro e da prata, é capaz de tudo, tá? Obrigado, viu, Dona Maria? Obrigada, Luiz. Espera aí que a gente já conversa aqui, tá? A gente vai lá na redação atender as ligações, 3015-3704. Maga, eu estourei o telefone.